Uma reunião que leva a cura por meio do uso da fé ao usar a água consagrada. Agora, agora, em nome de Jesus, diga as mãos e diga, sai! Você tem que sair daqui de frente, curado agora, agora, curado, liberto, porque Deus é Deus. Eu estava doentado quase um mês inteiro e que não sabia o que estava se passando. Eu fazia consultas, consultas, mais consultas. Afinal de contas, eu tinha atingido uma tábua. Um mês quase acamada, nem me levantava. A esposa tinha que me pegar o carbanho, aquela coisa toda. Não estava me sentindo, mas o tratamento não se continuasse. Eu disse, mãe, esse espírito está maravilhoso em nome de Jesus. Eu vou usar a água que temos consagrado na igreja. Comecei a usar a água. Eu meti a água, metiamos a água no tanque, usávamos a água no banheiro para banhar. Bebíamos a água, me dá para você sentir. Me dá para você sentir. Me dá para você sentir. A perna ficou curada. Não fui mais para o hospital. Toda a dona assumiu até hoje. Estou sempre curada. Amém! No primeiro domingo do Provai Ministro, o Bispo Alberto II explicou aos presentes sobre a importância da fidelidade a Deus. Onde fiéis, amigos e simpatizantes da Universal participam para ouvirem a palavra da salvação. Deixando o que você gosta para agradar a Deus, num lugar que ninguém está vendo, num lugar que o pastor não está, o obreiro não está, ninguém está, só você. Porque Deus não é uma tarefa fácil. Se nós queremos verdadeiramente fazer com que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, nós temos que obedecer essa mesma palavra. Não adianta querer os benefícios dessa palavra sem sacrifício, sem obediência a ela. Então, é um leque de coisas que se você não tiver o espírito de se negar a si próprio, para agradar a Deus, você não vai conseguir. Vem Espírito de Deus, Espírito de Deus, o meu coração é o seu atalho. Eu quero que você seja sincero, que você fale o que você precisa falar, não falar por falar. A oração de hoje tem que ser diferente. O bispo fez uma oração a quem se encontrava afastado da presença de Deus e àqueles que visitaram a Iurde pela primeira vez. Elas voltaram porque sentiram a necessidade, meu Deus, de voltar na Tua presença. Meu Pai, visita, Senhor. Faz o milagre, faz o Teu santo nome ser glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Quem participou deste encontro de fé e milagres, fala de como tem sido. O domingo é toda ela focalizada ao Espírito Santo, a palavra, desde o princípio ao fim. Então, por conta disso, eu tenho me fortalecido mais através da palavra, da busca. Foi uma benção, a reunião foi uma benção. É o dia, que é o domingo, que a gente entra em contato com Deus e for batizado com o Espírito Santo. A reunião do domingo, a parte que eu gosto mais, é o momento da busca do Espírito Santo. Durante o encontro, houve quem tomou a decisão de entregar a sua vida a Deus ao se batizar nas águas. Mamãe levanta, mamãe não vacila, mamãe não vacila, mamãe não vacila. Mamãe levanta, mamãe não vacila, 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 mamãe não vac